Não havia bagalhoça para o refrigério Tu encalhavas na fossa do vitupério Eras dona Saragossa e eu só o Rogério Que cantava a velha bossa com aos cançãos sério Não havia bagalhoça para o refrigério Tu encalhavas na fossa do vitupério Eras dona Saragossa e eu só o Rogério Que cantava a velha bossa com aos cançãos sério Bochechavas e cuspias, palavreado Contemplavas depois reais do teu amado Convidava-te à suíte no meu fadido hotel Dava-me a fuliculite e a mãe-te só no papel Tchau! 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 Bochechavas e cuspias, palavreado Contemplavas depois rias do teu amado Convidava-te à suíte do meu falido hotel Dava-me a funiculite, amante só no papel Não havia bagalhoça para o refrigério Tu encalhavas na fossa do vitupério Eras dona Saragossa e eu só Rogério Que cantava a velha bossa com a luz canção sério Que cantava a velha bossa com a luz canção sério Que cantava a velha bossa com a luz canção sério Que cantava a velha bossa com a luz canção sério Que cantava a velha bossa com a luz canção sério Que cantava a velha bossa com a luz canção sério Que cantava a velha bossa com a luz cancion sério E aí